Bom, parece que a Larissa foi dar uma dura ali em relação a tudo que aconteceu, né? De todas essas brincadeiras. A gente viu muita gente ficando brava com essas brincadeiras e com razão. Inclusive, a Aline, né? O Gabriel pisou nela sem querer. Ela tava dormindo o tempo todo. Não tava participando das brincadeiras. A galera não prestou atenção. A Larissa parece que foi dar uma dura em relação a tudo isso e peretou com a Bruna. Bora ver. Eu não sei porque tu tá se doendo. Eu não sei porque tu tá se doendo. Porque ontem o pessoal levantou, tava todo mundo brincando, dançando junto. Só que aqui não aconteceu isso, gente. E não é por berrar, brincar. É só pela falta de respeito. Não, nem faltou respeito. Tá bom. Mas você fez a mesma coisa ontem e hoje a mesma coisa, só que você parou. Eu não fiz isso. Pra mim não é justo. Pra mim não é justo. Hoje eu tô tentando dormir aqui. Todo mundo entrar na porra do quarto. Então você vê. Rolou uma mini treta ali, galera. Cachaça na mente também. Meio coisada e tal. E aí acaba rolando essas confusões. Mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Iria. Até porque nem todo mundo participa dessas brincadeiras. E eu já tinha pensado nisso. Eu já falei. Cara, e essas pessoas que estão dormindo? No caso sempre, né? Que não participam desse tipo de brincadeira. Tina, sapato, aline. O que essas pessoas acham disso, né? Será que numa hora não vai acabar estourando? Estouraram. E foi mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Bora continuar acompanhando. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.